Música Pega daqui, pega daqui, pega daqui Pega de lá, pega de lá, pega de lá Música A cuca não pode se ficar irritada, a cuca sacada Cuidado com elas, cuidado com a cuca que a cuca te pega A cuca da nada ela vai te pegar A cuca não pode se ficar irritada, a cuca sacada Cuidado com elas, cuidado com a cuca que a cuca te pega A cuca da nada ela vai te pegar Pega daqui, pega de lá Cuidado com a cuca que a cuca te pega A cuca da nada ela vai te pegar Música 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 Cuidado com a cuca que a cuca te pega Pega daqui e pega de lá A cuca é malvada e se fica irritada A cuca é sacada, cuidado com ela Cuidado com a cuca que a cuca te pega A cuca é danada, ela vai te pegar Pega daqui e pega de lá A cuca é danada, ela vai te pegar